Música Oi pessoal, estamos aqui fazendo a primeira maquiagem do Kip Esse aqui é o look de Mamma Mia Bem anos 80, bem extra, cheio de glitter Que é assim que eu gosto Cedo da manhã com glitter, é assim que começa um dia, né? Fica a dica Música Fica a dica Uma vez eu sei bem o que vem depois Mas eu não sou princesa nem da realizade Que a gente vai ter um final feliz Eu sempre quis fazer isso Eu vou descolorir as sobrancelhas, gente Descolorir, tá preparado? Eu não tô Eu não tô Eu não acredito que eu vou fazer isso Porque esse momento chegou Eu tô muito feliz Parece uma doida, mas eu tô muito feliz Oi pessoal, estou aqui com a minha roupa Que é para as cenas de Marie Antoinette E de Diário de uma Princesa Eu estou muito maravilhosa com essas sobrancelhas aqui Que descolorir, tá bom? Descolorir E esse look super, sabe? Vintage, lindo Do conceito, né? Espero que vocês gostem das cenas Vai! Isso, serve, 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 serve Isso! Perfeito Gravando Isso, isso Tipo a gargalhada agora, cara Pegar a gargalhada Aquele gostinho novo Eu tô sentindo um nervoso Escreve, apago Sem saber o que mandar Eu não conheço o seu jogo Agora eu só vou e me jogo Nessa água Mesmo sem saber nadar Me contavam nessa história de amor Eu penso logo em nós dois Você é o que eu sempre quis Eu sei que eu mereço um final feliz Final feliz Mas eu não sou princesa Nem da realizade Se a gente vai Ih, nem vem vocês aí Eu estou aqui com a roupa A última roupa A primeira que vocês vão ver Que é da cena de Meninas malvadas E legalmente loiras E também a primeira cena Que vocês vão me ver aí Nesse clipe maravilhoso Eu tô muito animada Aqui eu estou escrevendo uma carta Vocês não sabem pra que ainda Mas daqui a pouco vocês vão descobrir E eu tô muito animada Ação E esse chumbo, gente Valeu, mano Boa 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 Calma, não, é um filho Não, não, não Calma 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 Boa 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 Boa